O assalto a uma loja de eletrodomésticos no bairro do Telégrafo, em Belém, terminou com dois menores de idade apreendidos e um adulto preso, identificado pela polícia militar como Luiz Cláudio Silva. Com eles, os policiais encontraram 21 aparelhos celulares e um revólver calibre .38. Os adolescentes confirmam o assalto, mas o adulto nega a participação. Eu não tenho nada a ver nesse assalto não. Certo, mas segundo a polícia, prendeu com vocês celular, um bocado de produto da loja? Não, mas não foi comigo não. Nem? Eu nem conheço eles, pô. Segundo a polícia militar, logo após o crime, o bando empreendeu fuga e acabou preso na rua Curuçá com a passagem Nenabarreto, ainda no bairro do Telégrafo. Nós conseguimos fazer o cerca e pegaram três, eram cinco, pegamos três, sendo dois menores.